Comece hoje Tirando o peso dessas costas Respirar em paz Comece hoje Não deixe o medo te atar Se der, comece agora Vá de qualquer jeito O movimento é o princípio ativo Dentro de você Pode perceber Comece hoje Tirando o peso dessas costas Se der, comece agora Vá de qualquer jeito O movimento é o princípio ativo Dentro de você Pode perceber Comece hoje Tirando o peso dessas costas Ah, só não desista Pois vai de qualquer jeito O movimento é o princípio ativo Dentro de você Pode perceber Só não desista Só não desista O movimento é o princípio ativo O movimento é o princípio ativo